O último dia, tá? Então, muito obrigada novamente pela presença, eu vou abrir para a Cordélia. Tá, jóia. Queria primeiro agradecer o convite e também dizer boa tarde para todo mundo que pôde estar aqui com a gente. E aí eu vou começar dividindo aqui a minha tela, aí espero que todo mundo possa ver direitinho, tá? Qualquer coisa, vocês me avisam. Então, vamos lá. Todo mundo vendo? Sim, sim. A gente vai começar, é sempre muito bom poder falar desse tema, que eu acho que é um tema que é relevante, especialmente para o que a gente está vivendo hoje, né? E aí a gente fala um pouco dessa realidade das escolas, que agora no ensino remoto tem a ver com essa educação virtual, mas que a gente pode continuar fortalecendo essa convivência construtiva. Quando... Deixa eu ver se a gente passa aqui. Não passou para vocês? Não, né? Não. Só um minutinho. Deixa eu tentar aqui de novo. Eu vou tentar de novo aqui. Tá bom. Tá bom? Para a gente não... Vamos lá. Vou deixar aqui nesse formato, que daí não tem erro, tá bom? Tá bom. Quando a gente fala da cultura da paz, eu acho que a primeira questão que a gente tem que abordar é que ela está inteiramente ligada aos documentos do ECA, que fala da criança e do adolescente e a nossa própria Constituição. Então, a gente está falando de respeito, está falando dessa questão do fim da violência e como que a gente conquista isso, que seria através do fortalecimento, do diálogo, da cooperação, através de valores como a justiça, a democracia, a tolerância, a solidariedade e a cooperação. E nada melhor do que o ambiente da escola, né? Esse ambiente que a gente tem e que a gente une tantas forças para desenvolver a questão da paz. Por isso, quando foi criado pela ONU, esse documento que fala da cultura de paz, ele fortalece a ação das escolas. Então, a gente precisa realmente, cada vez mais, tocar nesse assunto, estabelecer planos de convivência para que isso se fortaleça dentro do espaço escolar. Só que quando a gente fala de paz, né? Muitas vezes a gente não associa a uma ideia que é a ideia de conflito, né? E a paz, por incrível que pareça, ela está ligada a essa ideia de conflito, né? E aí eu selecionei essa tirinha aqui que fala exatamente disso, né? De como é que a gente pode garantir a paz, né? Mas, para se garantir essa paz, a gente passa por várias etapas. E a grande etapa é a do conflito e como a gente lida com isso. Porque quando a gente tem o encontro de várias pessoas que pensam e que têm valores diferentes, não há como não ter um conflito. Porque, assim como está dizendo ali o personagem, é muita gente junta para cantar uma mesma música. Então, é óbvio que a gente vai ter ali um espaço que é de convivência e que haverá um conflito, né? Esse conflito a gente enxerga como algo natural, né? Então, a partir do momento que a gente tem ali na escola, o encontro dessas pessoas que trazem os seus repertórios e a gente pode ver essa imagem que mostra cada um ali trazendo uma fala de cor diferente, porque eles têm os seus pontos de vista, acreditam em coisas diferentes, mas que essa escola que a gente quer construir dentro de uma cultura de paz é um lugar de coexistência. E, consequentemente, é um lugar de conflito. Sabendo que esse conflito, ele é uma matéria-prima, né? Quando a gente fala de conflito, muitas vezes a gente pensa em briga, em violência, mas o conflito, ele é algo que proporciona o desenvolvimento. Para uma criança aprender, a gente precisa ter esse conflito intelectual, né? Então, ela se depara com algo que ela ainda não conhece e que ela vai precisar acessar tudo que ela já sabe para poder descobrir algo novo. Então, o conflito, ele não é negativo. Ele tem um caráter de ser uma oportunidade de construção, de diálogo e de cooperação. E aí, a gente, mais para frente, como a gente lida com esse conflito é que vai ser a grande questão da escola, né? Porque a gente transforma esse espaço em um espaço de diálogo. Por isso que uma coisa está muito ligada à outra. Muitas vezes, nós não levamos em consideração exatamente o fato de conflito fazer parte dessa natureza, que é a natureza humana. E o que a gente está vivendo hoje é um reflexo um pouco de tudo isso que somos, mas que, ao mesmo tempo, talvez o que falte é essa ferramenta de diálogo, né? O diálogo como algo genuíno, em que cada indivíduo entra de modo a poder ouvir o outro. A gente também vai falar um pouco melhor sobre isso quando a gente fala de discursos de ódio. Porque se tem algo que é contrário à construção da cultura de paz, é a questão dos discursos de ódio, que hoje vem sendo muito divulgadas, especialmente quando a gente fala de redes sociais, né? De ambientes virtuais. Então, na comunidade escolar, é muito favorável para a gente desenvolver diferentes ferramentas, estratégias, e gerenciar os conflitos de modo a garantir a paz. Quando a gente fala de conflito, a gente também lembra um pouco nessa questão da instituição escolar, que é algo que aparece muito quando a gente fala com educadores, que é a questão do bullying, né? E aí a gente vê algumas imagens, né, que expressam um pouco do que é o bullying. O bullying, enquanto fenômeno, né, que ocorre nas instituições, já um fenômeno de uma violência, né, que muitas vezes é velada, ao mesmo tempo revelada através de comportamentos que são destrutivos. Ali na primeira imagem, a gente tem, né, alguém que fica atormentado ali por alguns comportamentos que são feitos. Às vezes são piadas que são feitas, né, deprecia-se o indivíduo por alguma característica que ele tem. E esse indivíduo, ele vai se sentindo cada vez mais achatado, né, por essa... por esse comportamento do grupo, ou mesmo de outro colega, de outra pessoa. E ele fica sem força para se posicionar. Porque a maior questão e a maior dificuldade é o indivíduo, a vítima de bullying, conseguir se posicionar. E essa vítima precisa de ajuda, né, e é dessa questão também que a gente vai falar em relação às autoridades na escola, né. Na escola a gente tem uma série de autoridades que podem ajudar o indivíduo a se fortalecer, se posicionar e esse quadro se transformar. A gente olha ali as duas menininhas cochichando, né. Às vezes a gente acha assim, ah, não, isso é besteira, né, são coisas que acontecem. Só que enquanto as duas estão ali falando da outra, ela está ficando frágil e ela se torna vítima e ela perde a ação, né. Algumas características são muito profundas do bullying e especialmente porque ela causa... O bullying é um fenômeno que causa danos, né, danos psíquicos. E aí esses danos podem ter várias consequências. Quando esse fenômeno ocorre em ambientes, né, que envolve a tecnologia, envolve as redes sociais, envolve o ambiente virtual, a gente classifica como cyberbullying. E ele tem a mesma característica, né, de ser um fenômeno, de um comportamento negativo que se repete, né, ele tem uma regularidade, ele tem ali o caráter de assustar, de aterrorizar, né, quem só... a vítima do bullying. E aí ele pode se materializar de diferentes formas. Uma delas é espalhar essas mentiras, né, compartilhar alguma foto. E por que que o cyberbullying, muitas vezes, ele tem um alcance muito maior? Porque quando você dispara qualquer coisa virtualmente, qualquer informação disparada virtualmente, você não sabe onde ela vai parar, né. Então hoje se a gente manda alguma mensagem, algo para uma outra pessoa, a gente não sabe qual alcance vai ter. Isso pode chegar do outro lado do mundo, né. Eu posso disparar aqui e isso pode chegar do outro lado do mundo. Então o alcance é tão grande e o constrangimento pode ser ainda maior do que quando ocorre uma situação presencialmente. Por isso é tão delicado quando uma situação de bullying acontece no ambiente virtual. Qualquer tipo de mensagem que seja enviada em grupos, né, quando a gente fala até em grupos de WhatsApp, se você manda algo depreciando, né, além de ser algo que é um crime, né, que pode ser investigado, é algo que pode criar um constrangimento tão grande para quem sofre o bullying que a pessoa não consegue mais até se inserir dentro, novamente dentro do grupo, porque ela se sente humilhada, né. E falando especificamente dessas consequências, a gente tem a consequência que pode chegar a um extremo de uma tentativa de suicídio, ou até mesmo um suicídio, que a gente percebe que isso é algo que cada vez mais aparece às vezes na rede social, né. Já houve casos de pessoas que sofreram ataques nas redes sociais, sofreram ataques virtuais e chegaram a cometer suicídio, então é algo que a gente precisa ficar muito atento. E essa pessoa constrangida, ela também pode ter um funcionamento que a gente não consegue medir essas consequências, né. Então, por isso, a primeira questão é sempre ter essa conversa sobre o que é o bullying, uma conversa que cada um possa realmente entender qual é o seu papel dentro dessa perspectiva do bullying e essa proteção e a busca por ajuda. Emocionalmente, quando a pessoa se sente envergonhada ou ela sente ali que ela tá tendo alguma perda, ela também fica às vezes sem uma ação, né. Então, isso é algo que complica a busca por ajuda. Ela pode ter sintomas físicos também, né, sentir cansaço, perda do sono, sintomas, né. Então, às vezes as crianças ou os adolescentes começam a reclamar a dor de barriga, a dor de cabeça, pode ser um sintoma que é importante a gente olhar pra isso como um sinal, né, de um alerta. Esse infográfico, ele expressa, assim, eu gosto bastante dele porque ele mostra como que, que posições existem nessa questão do bullying e como que a gente deve olhar pra isso. Porque existem indivíduos que fazem parte, né, existe aquele que comete o bullying, que pratica o bullying, existe aquele que é a vítima e existe aquele que assiste a cena do bullying. Então, quando a gente olha pra essas três partes envolvidas, a gente começa a olhar também pra responsabilidade de uma plateia, né, ou seja, quem dá, quem faz adesão como plateia tem grande responsabilidade pra que o bullying perdure ou o cyberbullying, porque quando alguém recebe algo que é depreciativo e que fere a dignidade do outro, se você continua ou até mesmo você não se posiciona frente a isso, você está colaborando com essa situação, né, de bullying. Às vezes a gente acha, ah, não, a gente tem que atacar primeiro quem pratica e proteger a vítima. Mas também tem uma questão muito importante que é a questão de quem está ali como plateia, quem está presenciando toda aquela situação e que não tem um posicionamento. Então, quanto mais fortalecidas estiverem as pessoas, também a gente vai ter mais gente entendendo que uma relação de empatia deve ser, né, fortalecida nos ambientes que a gente está falando, os ambientes educacionais. Então, se colocar no lugar de quem está sendo exposto. Eu acho que é a grande questão. A gente valorizar muito situações em que as pessoas possam se transportar e realmente entender se aquilo fosse comigo. Porque muitas vezes quando algo acontece no ambiente virtual, tem um agravante que é tem coisas que você não falaria para a pessoa presencialmente. Então, você é capaz de falar aquilo num grupo, mas você jamais falaria aquilo olhando nos olhos da pessoa, olhando para a pessoa. Então, é uma reflexão que precisa ser feita, né? Como que você pode colocar o seu ponto de vista sem ser ofensivo, né? E colocando sempre, se posicionando e colocando, se colocando no lugar do outro. E aqui tem esse circuito que a gente vai percorrendo ali. Você vai analisando se aquela situação se configura como uma situação de bullying ou não. Ou cyberbullying. O cyberbullying sempre no ambiente virtual, né? Envolvendo as redes sociais, envolvendo a questão de como você... De WhatsApp, enfim. Todas essas questões que hoje elas estão muito... Hoje mesmo quando a gente fala de ensino remoto, a gente tem o chat. Então, no chat, às vezes, um aluno se reporta ao outro de uma maneira. Ele pode estar praticando, né? De maneira virtual, o que a gente chamaria de um cyberbullying, tá? Então, a gente precisa reconhecer isso. A gente tem uma missão como educadores de impedir que isso perdure e continue, né? E se a situação de bullying já está instaurada, a gente tem que cada vez mais fortalecer o grupo de alunos para que eles possam se posicionar e denunciar e procurar ajuda. E quando a gente fala da ajuda em casos de bullying, que já é uma situação de violência, a gente, às vezes, precisa de instâncias maiores para resolver ou a gente precisa de muitas pessoas envolvidas de vários setores da escola para que isso possa se resolver, né? Antes de chegar numa situação instaurada de bullying, existe o que a gente chamaria, até no outro grupo que eu apresentei sobre esse assunto da paz, teve uma pessoa que chamou de vacina, né? Essa questão de como que a escola funciona como se fosse uma vacina, né? Já que a gente está vivendo esse tempo de covid, de busca por algo que solucione. Então, a escola funcionando como vacina é o investimento que a gente tem que ter na questão do diálogo mesmo, né? E o diálogo como algo, e quando eu entro num diálogo genuíno, eu não tenho a intenção de ganhar, eu tenho a intenção de trocar, né? De compartilhar a minha opinião, de entender o ponto de vista do outro. É algo que hoje em dia está muito difícil. As pessoas estão com dificuldade de dialogar, né? Elas estão com essa dificuldade. Muitas vezes as pessoas já entram com o seu ponto de vista e elas não estão abertas a flexibilizar, a entender, a ouvir, né? A encontrar o caminho do meio. Então, a gente precisa realmente fortalecer isso nos jovens, nas crianças, para que esse mundo possa ser um mundo muito mais saudável e favorável para a gente viver. E isso pode ser uma prática na escola, ampliando o ponto de vista e os valores dos estudantes, que às vezes estão muito ligados, né? Às vezes os estudantes, eles trazem os valores que eles vivem na família, mas ali eles vão encontrar outras crianças, outros adolescentes que trazem outros valores. E a escola tem que ser essa comunhão mesmo, né? É como se a gente conseguisse, dentro da escola, fazer essa intersecção que tem ali na figura também, né? De um conseguir colocar o ponto de vista, o outro também, e a gente encontrar uma linha ali que nos leve a caminhar juntos. Enquanto alguém que participa de um diálogo, ou participa da história de vida de outra pessoa, uma questão muito importante é manter uma escutativa. E essa escutativa tem muito a ver com essa questão de não entrar com o meu ponto de vista fechado, né? Eu entro lá, é isso que eu penso e pronto. E eu não vou estar aberta a ouvir o que o outro tem a me dizer, né? Então eu preciso entrar num diálogo com uma escutativa e prestar atenção em tudo que aquela pessoa está trazendo, o repertório que ela tem, evitar ali um... algo que eu quero chamar bastante atenção, essa questão de não fazer julgamentos, não reprovar o outro, por mais que aquela outra pessoa pense diferente, né? Porque as diferenças, elas são muito saudáveis numa convivência que a gente pode olhar para o outro, que a gente pode conversar e que a gente pode realmente desenvolver essa empatia. Quando eu me proponho, por exemplo, a ouvir um outro aluno, ouvir um problema que aquela criança ou adolescente está vivendo, eu tenho que ter... Eu tenho que estar muito livre, assim, para não reprovar, porque, assim, a gente já vem com uma série de questões, às vezes, né? Quando alguém vem nos contar alguma coisa, já acessa o histórico que a gente tem daquela pessoa, mas a gente tem que, ao máximo, tentar ouvir exatamente a mensagem que aquela pessoa está trazendo e prestar muita atenção nos sentimentos, nas emoções que aquela pessoa traz, né? Porque cada indivíduo tem o seu repertório particular, tem a sua história de vida e lida com as questões de maneira muito particular. Então, é muito importante que é algo também que, às vezes, a nossa sociedade elimina, que é olhar para os sentimentos das pessoas, entender como cada um está se sentindo, né? E não eliminar isso e continuar ficando com o meu ponto de vista. E aí a gente tem aqui, quando a gente fala desse ambiente virtual, como que a gente faz isso dentro... Como é que é essa escuta dentro de um ambiente que é o ambiente virtual, né? Eu acho que, primeiro, é você se abrir para essa escuta e manter um tom respeitoso, né? Hoje, o que a gente também vivencia muito são as pessoas se agredindo, né? Então, assim, uma pessoa fala algo, a outra vai lá e responde. E tem um agravante, que é como as pessoas não estão juntas, elas não estão se vendo, elas não estão vendo o tom de voz da outra, elas não estão conseguindo sentir aquela pessoa, porque, através de um chat, você não consegue sentir, como agora, né? Assim, eu consigo, às vezes, intuir como as pessoas estão por aí, mas não consigo sentir como as pessoas estão, né? Eu não consigo ver todo mundo. Então, o que acontece? Eu me sinto um pouco... É como se eu estivesse livre para falar qualquer coisa, né? Eu não tenho um crivo, eu não tenho um balizador que... Não, isso não, né? Porque aquela pessoa vai emitir um sinal. Se eu falasse isso presencialmente, a pessoa emitiria um sinal. É um olhar, um sorriso, ou um choro, alguma coisa, eu sentiria daquela pessoa. Só que quando eu libero numa rede social, e as agressões, elas vão crescendo, vão num crescente, né? Eu acho que todo mundo já deve ter visto como as pessoas se comportam em redes sociais. e a gente precisa retomar uma conversa respeitosa. E aqui, essa... Na verdade, a SaferNet, né? Que é a referência que eu dou aqui também para vocês investigarem mais, tem muito conteúdo relacionado a esse comportamento nas redes, né? Nas redes sociais. E a gente tem que evitar ao máximo esse confronto. Porque o confronto, ele traz a briga, né? E aí você vê que não se chega num diálogo. Você só vai um colocando o ponto de vista em cima do outro. E assim, um quer ganhar. A relação é de ganho e não de troca. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente... A gente mesmo pode se envolver numa relação assim nas redes sociais. Porque é algo que nos provoca, né? Às vezes, determinados comentários, determinadas questões que são colocadas nos provocam, né? Elas trazem uma até... O que há de pior, né? Em cada um de nós. Então, a gente precisa ter essa autorregulação mesmo na participação. E tentar ser um bom exemplo, né? Porque a internet tem muita coisa boa, né? Eu acho que as redes sociais também têm muitas coisas boas. E a gente tentar ficar sempre nessas coisas boas. E não continuar divulgando qualquer mensagem que possa ferir a dignidade de pequenos grupos, né? Dignidade de alguma pessoa. A gente tem que pensar... Tem muita responsabilidade no que a gente compartilha, né? Eu acho que se cada um tiver essa responsabilidade, as coisas vão evoluindo melhor. Mas, muitas vezes, as pessoas sozinhas não conseguem encontrar um caminho. por isso que a gente como prática, né? A gente tem a questão da mediação dos conflitos. E o mediador é aquele que é um facilitador para reestabelecer o diálogo. Isso acontece muito com os professores. Os professores são naturalmente mediadores. São chamados a serem mediadores, né? Porque os conflitos acontecem diariamente com os alunos, com os estudantes. Então, eles são chamados o tempo todo a serem esses mediadores, né? E para ser um mediador, a gente tem passos, né? A seguir, se a gente for falar da escuta, a gente tem que escutar os dois lados de maneira neutra, né? A gente não pode tomar partido de nenhum dos lados. Quando a gente vai resolver uma situação de conflito e a nossa intenção é reestabelecer o diálogo, o primeiro ponto é eu não posso ficar, mesmo que seja, às vezes, um aluno que já tem um histórico, né? Quando a gente fala da escola, a gente tem que ouvir os dois lados, né? Primeiro, de preferência, em separado, para poder ter realmente uma escuta de cada um dos lados. E quando a gente for fazer uma reunião que a gente chamou a reunião restaurativa, né? Que a gente vai poder chegar num ponto de vista comum e também chegar em uma solução que seja viável e positiva para os dois lados, a gente precisa estar ali sempre fazendo as melhores perguntas possíveis para que as partes envolvidas consigam chegar nessa solução. porque não é o mediador que dá a resposta. O mediador faz as perguntas, né? O mediador vai levando, vai trilhando o caminho com os outros indivíduos. Então, é uma prática desafiadora, mas necessária, né? Quando a gente fala sobre o papel do educador. Então, é algo muito importante. No final, eu deixei uma referência. A questão da mediação de conflitos é muito utilizada pelo Ministério Público, né? Até para evitar o que hoje a gente está vendo acontecer, que é todo mundo leva a resolução de uma questão para a área judicial. Então, para não chegar nessa instância, existe o papel do mediador também na esfera pública, né? E é daí que eles fizeram um trabalho que é um guia, que depois eu também lá deixo a referência no final, é um guia para educadores, né? Para que os educadores façam esse trabalho, que a gente tenha essa medida nas escolas como algo que vai ajudar no futuro do país. Do país e do mundo, eu acho. Outra medida interessante como estratégias é a questão das assembleias, que seriam reuniões que envolvem pautas trazidas por um grupo, né? E a busca de uma solução conjunta. O espaço da escola também é muito favorável para isso, porque muitas vezes existem conflitos desde questões mais simples, como quem vai utilizar determinado espaço, quem não vai, até questões mais complexas, né? Que... De questionamentos em relação a determinadas regras da instituição. E tudo isso é importante da mesma forma como um mediador, quem conduz uma assembleia sempre vai levar, através de questionamentos, a uma reflexão da viabilidade da solução proposta pelo grupo, de como essa convivência nesse ambiente pode ser saudável, que a gente não pode ser, tomar uma medida que seja, que privilegie um e não outros. Então, a gente está falando aqui do processo de democracia mesmo, né? Quando a gente consegue se transportar, né? Para os diferentes papéis que existem e consegue realmente tomar decisões que sejam mais adequadas para toda a comunidade. Aqui a gente leva muito em consideração os valores universais que são desejáveis, de respeito, de tolerância, da diversidade. E ao mesmo tempo, a gente também pensa na questão da participação, né? É realmente cada um perceber que tem que fazer a sua parte. Que eu acho que é uma coisa que está faltando, porque quando a gente vê esse momento que a gente está vivendo também, as pessoas ainda não se sentem responsáveis dentro de um contexto de pandemia. Cada um tem a sua responsabilidade, né? Nós temos a esfera do Estado, mas nós temos a nossa esfera que a gente pode fazer algo para também colaborar com esse momento. E aqui para uma reflexão, né? Que a gente fala, a gente tem a questão da desigualdade, da justiça, né? Da equidade. E como que é esse processo, né? Muitas vezes, o indivíduo sozinho, ele não vai conseguir, né? Assim, muitas, muitas vezes mesmo, né? A gente vai precisar de quê? De ajustes no sistema, né? Se um sistema, ele naturalmente não propicia, né? Você tem pessoas ali que elas não partem de um mesmo lugar, você precisa fazer adequações no sistema para que as pessoas possam realmente usufruir dos mesmos direitos, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso, tem que levar os jovens, né? As crianças a pensarem sobre isso para construir um mundo mais igualitário, né? Um mundo mais justo mesmo, tá? E aí, a gente vai chegando aqui nessa questão que também é muito importante que a gente vive hoje para a gente falar um pouquinho dos discursos que são comuns, né? que a gente está vendo aí nas redes sociais que são os discursos de ódio. Então, aqui a gente vê a Mafalda, né? Nessa outra tirinha que vocês já devem ter visto, né? Ela circulou bastante que as pessoas estão cada um olhando para um lado, né? E aí vem a pergunta para onde vocês acham que a humanidade está indo? E aí, cada um vai falar para a frente. E aí, a frente de cada um é diferente. E aí, ninguém se entende porque você não consegue se colocar no ponto de vista do outro, tá? E daí é que começa essa questão, né? Que eu acho que tem a ver que hoje as pessoas não conseguem se entender mas existe um outro agravante que é o estímulo e a desinformação e também o estímulo à violência e ao ódio especialmente em redes sociais e em ambientes virtuais. E o que que configura, né? Um discurso de ódio? Na verdade, cada vez que você fere, né? Os direitos, né? Que também, hoje, estão sendo muito questionados quando a gente fala sobre direitos. Os direitos humanos que eles abarcam. Os direitos que são desejáveis para que todo ser humano possa viver. A gente está proliferando um discurso de ódio. Se você faz algo que está contrário aos direitos humanos de alguma maneira você está se vinculando a um discurso de ódio. Às vezes a gente acha que não, né? Assim, mas quando você passa um meme, uma piadinha que de verdade desonra alguém, né? De alguma maneira traz a injúria e a falta de dignidade do outro ele é um discurso de ódio. Então, assim, às vezes pode parecer uma brincadeira e é uma brincadeira que pode até quando a pessoa divulga ela pode parecer algo assim ah, não estou fazendo mal para ninguém mas você, de repente está divulgando uma ideia que é uma ideia que vai estimular atos que são violentos, né? Atos que são que realmente, assim depreciam o outro. Então, a gente precisa precisa falar mais sobre isso precisa levar mais a sério, talvez essa questão para que a convivência entre as pessoas retome a questão do respeito, né? Então, aqui a gente vê a escola eu como falo o meu lugar é da escola eu falo porque sou educadora a escola deve ser vista como essa ponte como esse caminho e muitas vezes é esperado da escola que quando algum aluno faz algo que é fora das regras que ele seja punido é muito assim a gente ouve muito de famílias de próprios alunos o que vai acontecer com ele é uma lógica que existe porque é uma lógica que existe no sistema e é uma lógica que a escola também acaba tendo, né? Porque é uma escola que vem e ela responde a esse sistema da sociedade então, assim a mudança ela é muito profunda porque a gente tem que sair da lógica da punição e buscar uma lógica da reparação e o que seria essa reparação? Essa reparação é muito a gente poder entender que quando a gente faz algo que não não era o esperado ou que fez algo que não era dentro daquela regra daquele código a gente tem como reparar a gente tem como fazer algo bom né? E principalmente para as nossas crianças o que a gente precisa mostrar para elas é que a gente pode fazer algo bom algo melhor que esse erro faz parte de um processo de constituição do ser humano e para isso como educadores a gente desenvolve essa escuta ativa sem julgamentos é o caminho e uma comunicação mais assertiva né? E para isso também para a gente refletir um pouquinho né? aí eu trouxe um vídeo que eu vou pedir para a Ana passar para a gente para a gente depois e para a finalização para a gente abrir para as perguntas e para a gente e para a gente e plana e para a gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. e aquilo para ele representa um carinho, um afeto, é diferente. Agora, se eu monto um grupo, e eu monto um meme, e eu mando no grupo esse meme, aí nós estamos falando de discurso de ódio. Eu acho que liga bastante com a pergunta do Guilherme. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pela bela apresentação e didática. E ele disse, há uma linha tênue entre a brincadeira e a maldade. Como pudemos lidar com isso? Eu acho que é sempre refletir, assim, a esfera de circulação, né? Como que você está fazendo circular aquela informação? É num grupo íntimo ali? As pessoas estão, as pessoas te autorizaram a usar aquela informação, né? Assim, você não está fazendo algo que vai ter um alcance negativo e que vai ferir a dignidade de um grupo, né? Às vezes é um grupo de minorias e você está fazendo uma brincadeira que fere a dignidade desse grupo, então você precisa pensar sobre isso e ser responsável por essa informação. Agora, se é num, vamos dizer assim, um a um, né? Você está ali com uma pessoa que é seu grande amigo e vocês têm um código, porque tudo são códigos, né? E aí você consegue ter um bom relacionamento e não afetar o outro, isso daí não é um discurso de ódio, né? Agora, quando a gente afeta, né? Aí a gente, e afeta minorias, né? Que não são capazes de poder se posicionar, porque perdem força na esfera social mesmo, né? Então a gente precisa proteger essas minorias. Com certeza. A Carolina, ela escreve, a palestra foi excelente. Lembro-me de uma cena do filme Extraordinário, em que um aluno comete bullying como protagonista do filme e os pais são chamados na escola. Na conversa com o diretor, primeiro os pais negam que o filho tenha feito tal coisa, depois a mãe diz que ela mesma fez o bullying. Como a arte imita a vida, você acredita que os pais de hoje não veem o bullying como algo sério dentro de uma escola? Como podemos orientar os pais nessas questões? É algo que a gente vive nas escolas, que muitas vezes os pais acabam dizendo, ah, foi só uma brincadeira. Então isso a gente vive mesmo, porque não conseguem dimensionar, nem se transportar para o ponto de vista de quem sofreu com aquele ataque. Então quando a gente não tem a parceria das famílias, é muito importante a gente ir trabalhando. Uma coisa que é interessante é trabalhar com dilemas, né? Para que as famílias possam ir discutindo a questão, porque muitas vezes a pessoa não consegue entender. E se fosse com o seu próprio filho, né? Como que isso seria? E todo mundo pode passar, né? Hoje às vezes aquele, em geral, até tem uma pesquisa que fala sobre isso, quem pratica o bullying, em geral já sofreu bullying, e por isso é um comportamento que se repete, né? Então a gente fazendo esse tipo de formação, por exemplo, uma conversa como essa que eu fiz aqui com vocês, né? É algo muito importante para se fazer com as famílias, porque às vezes eles não consideram. Agora, quando já está no momento ali, né? Da emoção, que eles vão tentar proteger o próprio filho. E aí é mais difícil o diálogo. Quando a emoção está muito aflorada, né? Quando a pessoa ali está por uma outra causa, a gente não consegue. E por isso essa volta de novo, né? Na questão da escola como uma vacina, né? Como um ambiente de prevenção, como um ambiente de discussão, né? Então eu acho que a gente precisa trazer mais esses temas para... Não que eles sejam confortáveis, eles não são confortáveis, mas para se conversar, né? Com toda a comunidade escolar. Eu acho que é coragem para fazer isso, mas ao mesmo tempo tem muito retorno, né? Depende da comunidade, mas assim, a gente tem que continuar acreditando, né? Eu como educadora, continuo. Sim, sim. Cordelia, eu vou te dar um minuto para tomar água, tá? Que eu sei que você falou bastante. E aí eu vou fazer essas últimas duas perguntas. Tá bom. Só um minutinho. Compartilhar a minha tela, gente. Eu vou passar um vídeo para vocês. Nesse momento, para a Cordelia tomar uma água. Online learning is not the next big thing. It is the now big thing. Do you know what e-learning platforms are? E-learning platforms are a virtual space aimed at facilitating the distance learning experience for educational institutions. For the first time, Oxford Education would like to introduce you to our new project called Lit System. Lit System's objective is to provide a comprehensive solution to schools wanting to digitize educational content. How? We offer you a variety of platforms from different countries, such as Finland, Australia, the United States, and Russia. These platforms are divided into four categories. Each category focusing on different areas. Administrative or education management, wellness, maths, and exact sciences, language, leisure, and social sciences. To get started with the process, you will have to follow the next steps. Take a diagnostic exam to help us understand what you are looking for. Select the categories you are interested in. Select the package that best suits your score. You will receive training on all the platforms you select. Request your diagnostic and get to know more of all the platforms we have to offer. Prontinho? Bom, vamos às perguntas. A Isabela comenta que ela discorda que existe uma linha tênue entre maldade e brincadeira. Rodélio, o que você acha que falta para as pessoas entenderem que certas brincadeiras são discriminação? Eu acho que primeiro a gente precisa falar dos temas, né? Quando até eu coloco a questão dos diálogos, né? Existe uma estratégia que é a questão da roda de diálogo, né? Que é você trazer esses temas para serem discutidos em sala, né? Então, assim, nesses espaços escolares ou nesses espaços comunitários. Você tem que falar da questão do racismo, você precisa falar das questões das minorias, né? E as pessoas precisam entender mais a fundo o que isso representa, né? Você precisa trazer especialistas para falarem sobre isso porque muitas vezes as pessoas estão acostumadas, né? A banalizar, né? Então, tudo vira uma brincadeira, né? Por isso, assim, eu acho que é a falta de informação. Então, se você estabelece com regularidade debates, você traz especialistas para falarem. Eu acho que o que tem de positivo hoje com as redes sociais é que a gente tem acesso a muita informação, né? A gente só precisa saber selecionar essa informação e trazer as pessoas certas para conversarem com as comunidades, para falarem sobre isso, para ouvir diferentes pontos de vista e para a gente ir fomentando cada vez mais o diálogo, né? E a gente não ser irresponsável no que a gente fala. Eu acho que o Brasil, né? O brasileiro, né? Assim, eu vejo até pelo que a gente está vivendo hoje, né? E vem de uma história, né? Uma história que é nossa, assim, do Brasil, de... É o jeitinho brasileiro, né? A gente tem essa caracterização. Então, como se a gente sempre desse uma... Fizesse algo ali para dar uma burlada, né? Então, é importante trazer essas discussões com mais responsabilidade. Porque essas brincadeiras também têm a ver com um pouco de falta de responsabilidade em assumir o que se fala, em assumir os próprios atos, né? Então, o brasileiro tem um pouco isso. É um povo muito solto, às vezes, e ao mesmo tempo não se responsabiliza tanto, né? A gente está vendo isso concretamente em relação à quarentena, como que o brasileiro está lidando com a quarentena, né? Tem muita gente burlando, tem gente não levando a sério, achando que isso não é nada. Então, assim, todo esse comportamento, que é histórico, né? Ele se reflete em tudo, né? Então, fazer essas brincadeiras tem a ver com isso. Mas discutir os temas é uma forma, né? E trazer pessoas que saibam sobre, que sejam especialistas para falar sobre. Sim. Eu tenho duas perguntas aí e eu vou finalizar, porque eu sei que a gente tem o horário apertado. O Marcelo, ele gostaria de parabenizar a didática sobre o assunto. Fez ele refletir bastante. Outra dúvida que gostaria da sua opinião. Como agir com alunos que fazem o autobulling? Vou ver se eu entendo. É aquele aluno, talvez o Marcelo só confirme, né? É aquele aluno que se autodeprecia, será que seria isso? Que ele se coloca no lugar de vítima? Como se... Isso. Tá. Na verdade, a gente precisa trabalhar com esse... Quando a gente tem um aluno que se autodeprecia, a gente tem várias instâncias que a gente precisa investigar. inclusive se existe a necessidade de um acompanhamento, né? Porque quando a gente fala de escola, a escola sozinha, ela não dá conta, né? De todas as questões do aluno. Então, a gente vê, às vezes, o que é mais interessante é trabalhar numa equipe multidisciplinar. Então, a gente precisa investigar o que leva esse aluno a fazer isso. Às vezes é mais simples, às vezes é mais complexo, né? Como a gente está falando aqui, hipoteticamente, eu posso dizer um caso, né? Por exemplo, a gente tinha uma aluna na escola que, por vezes, ela se autodepreciava. Mas a gente foi e descobriu que era a forma que ela encontrou de se posicionar no grupo. E aí a gente foi conversando e repertoriando para que ela pudesse se colocar de uma outra maneira no grupo, né? Ressaltando as qualidades e ressaltando principalmente, assim, que estratégias ela podia ter de inserção no grupo. Porque muitas vezes, quando a gente fala, aí vai depender muito da faixa etária, mas se a gente fala de uma faixa etária 11, 12 anos, é muito importante a inserção no grupo. E às vezes o lugar que essa pessoa cristaliza é até um lugar de vítima. Então, o grupo a aceita daquele jeito. Então, a gente tem que fazer uma desconstrução para construir algo novo. Para que essa pessoa possa se colocar de outra maneira, né? Então, é... Mas são processos muito profundos, né? Então, e às vezes necessitam de especialistas, né? Muitas vezes necessitam de a questão do psicólogo trabalhando em conjunto com a escola. Não sei se respondeu. Eu acredito que sim. A Neri Angela, ela pergunta, como você pensa o retorno às aulas? Como trabalhamos um discurso mais positivo com os estudantes? Eu acho que, assim, falar do retorno, né? É algo de grande incerteza hoje, né? A gente sabe que aquela escola, né? Provavelmente todo mundo que trabalha em escola sabe que deixou uma escola e que agora vai encontrar uma outra, né? E principalmente tem essa questão do distanciamento que a gente vai precisar trabalhar muito com isso, né? Como é que é agora essa relação? Então, é trabalhar como é que vai ser construída essa relação a partir de agora, né? E também cuidar muito dessa saúde mental dos estudantes. Às vezes a gente vai voltar no pique, assim, de vamos dar conta do conteúdo. Mas o conteúdo, né? Eu acho que ele é muito importante. Só que se um aluno estiver emocionalmente abalado, né? Ele não vai aprender. Então, a gente precisa cuidar da saúde desses alunos. Como eles estão vivendo esse momento e como eles estarão vivendo essa nova escola. Então, eu acho que uma pauta para colocar já no retorno é como que a gente vai viver esse espaço e vai conter as perdas, né? Porque perda a gente já tem, ponto. Mas como é que a gente vai construir essa nova forma de conviver na escola, conjuntamente, de uma maneira saudável, né? Então, eu acho que vai partir muito dos alunos também, né? Essa construção. E os professores poderem ter um tempo para elaborar esse luto, né? De uma escola que já não existe, que vai ser outra coisa. E também olhar como uma oportunidade de construção de algo novo, né? De valorizar as diferenças, valorizar as pessoas. Que as pessoas é que constroem um mundo melhor. É isso mesmo. Perfeito, Cordélia. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação e uma participação genial. Acho que essa conferência, ela foi incrível para todo mundo aqui. Então, obrigada de novo pela sua parceria. Gente, acho que a gente pode falar muito desse assunto. A gente tem pouco tempo, mas eu vou compartilhar a apresentação da Cordélia com vocês. E eu só queria deixar os últimos recados para relembrá-los que todos os participantes recebem certificado de participação do evento. A plataforma que nós estamos fornecendo testes gratuitos para todos os participantes usarem nas suas escolas, nós temos essa plataforma digital de gestão socioemocional dos nossos estudantes. E entra muito nisso que a Cordélia estava falando. Então, de entender como que os estudantes estão lidando com as situações diárias, cotidianas, a partir desse sistema digital. Essa plataforma é genial e isso vocês vão receber também como um benefício de participação. As escolas que participarem de 15 conferências, a escola no todo, recebe uma capacitação docente para o seu departamento de inglês. E também, todos os participantes recebem a vaga no workshop Access to Digital Learning Innovation in Today's School. Vai acontecer na semana que vem. Nós vamos mandar o link aqui de novo para vocês. E, gente, hoje é o último dia para inscrição, então não deixem de fazer. Bom, basicamente é isso. Nós temos agora uma segunda conferência com a Juliana Bertolucci. E agradeço novamente demais, Cordélia. Foi muito bom. Obrigada a todos também pela presença. É isso. Obrigada, pessoal. Adorei. E agradeço novamente o convite e todo mundo que ficou e me ouviu e que entregou esse tempinho para a gente poder estar junto aqui. Isso aí. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.